Viva numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Onde se essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada venceu na vida O povo já começa, trabalha com o bem Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem novitá Viajou um mês pra Paris e o outro pra me enxertar Ai meu Deus, essa novinha tem novitá Viva numa kitnet, do nada se mudou pra cobertura Onde se essa novinha, ela morava na minha rua Andava de busão, do nada venceu na vida O povo já começa, trabalha com o bem Essa novinha, agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ai meu Deus, essa novinha tem novitá Viajou um mês pra Paris e o outro pra me enxertar Ai meu Deus, essa novinha tem novitá Tchau, 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 tchau